A honra toda a glória seja dada ao nosso Deus, em nome de Jesus, eu gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra que fica aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso 3, 4, 5, diz assim, Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se arcancião de mestre segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos a verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se assobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui vemos Paulo instruindo Timóteo, o obreiro Timóteo, seu auxiliar Timóteo, eu vejo isso como uma profecia, pois Paulo diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, o santo ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, pelo contrário, se arcancião de mestre segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então hoje o que acontece? Hoje está se cumprindo uma parte, vai acontecer muito mais do que isso, porque hoje as pessoas se cercam de mestres segundo seus próprios desejos. Então, por exemplo, Deus fala que casamento é só um, aí a pessoa quer ter dois, três, quatro casamentos, aí ela procura um pastor que prega, que pode se casar de novo, que pode casar duas vezes, que pode casar três vezes. Por exemplo, a Bíblia condena o homossexualismo, a homossexualidade, do jeito que você prefere, a Bíblia condena a prática. Aí a pessoa, ela está na prática, ela fala, não, vou procurar um pastor que apoie esse tipo de coisa. Então, assim vai, as pessoas, elas querem que a Bíblia se molde ao costume de vida dela. Mas a palavra de Deus diz, aqui ó, em Marcos capítulo de número 1, verso de número 13, aliás, Marcos capítulo 1, verso 14, 15, assim ó, Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, a pregação do evangelho é se arrepender, é mudança de vida, é transformação, é salvação. Mas a coisa iria ficar tão feia, que ele diz, haverá tempo em que não suportarão, o povo já não está aguentando mais a sã doutrina, o santo ensinamento, o ensino verdadeiro, o ensino puro, sem mancha. Diz que as pessoas iam viver cercadas de mestres, segundo seus próprios desejos, suas próprias cobiças, como que sentindo coceiro no ouvido, querendo ouvir coisas boas, palavras que não mudam as suas vidas em nada. Por isso que há pessoas depressivas, vivendo na depressão, na opressão de satanás, porque palavra bonita não muda a vida de ninguém. Se não haver uma mudança de vida radical, da parte da pessoa, ela vai viver uma vida de superficialidade. Então está dizendo, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. As pessoas gostam de contos, de histórias, de blá blá blá, de mimimi. As pessoas não querem ouvir a verdade, que tem que se arrepender, que tem que se converter dos maus caminhos. E, não sei se você sabe, mas o estelionatário, ele age conforme a pessoa quer. O estelionatário, ele aproveita de uma fraqueza da pessoa. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui, em Mateus, capítulo de número 7, ele diz o seguinte, olha. Quer ver, ó, Mateus, capítulo de número 7, diz assim, ó, 7, Mateus, capítulo 7, 15, ó. Acautelaibos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, e se apresentam como homens de Deus, como pastores, mas no fundo, por dentro, eles são lobos roubadores, são mercenários. Diz assim, ó, pelos seus frutos conhecereis, como eu tanto digo, isso aqui, ó, pelos seus frutos conhecereis, colhe-se porventura, ouvas dos espinheiros, ou filhos dos abrólhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Aí, então, você pensa assim, como que eu faço pra mim saber que o fulano de tal é falso profeta? Olha pra vida dele, os frutos da vida dele, você vê Deus na vida dele, os frutos da vida dele demonstram que ele é um homem de Deus, realmente? Aquilo que ele prega, condiz com a realidade da Bíblia, porque a palavra da Bíblia, a palavra de salvação, ela não vem pra massagear a ego de ninguém, ela vem pra trazer uma transformação. Então, a palavra de Deus não é a história de Gibi, não é a história da Mônica, dos sete anões, não, aqui é a palavra de vida. E só vai haver mudança na nossa vida quando nós colocarmos essa palavra aqui em prática. Hoje os evangélicos crescem em um número exorbitante na face da Terra. Mas por que que não muda um bairro, não muda uma cidade, não muda uma rua? Por quê? Por que que Paulo sozinho, ele mudou praticamente a cidade de Éfeso, que hoje é cem igrejas num bairro, não consegue mudar um bairro? Por que será? Porque não vivem, não vivem dentro da verdade de Deus, não fazem a vontade de Deus do jeito que tem que ser feita. Então, a palavra está dizendo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A palavra é verdadeira. Pelo contrário, cerca-se onde mestre segundo suas próprias cobiças. Ou seja, aquilo que eu quero ouvir, eu vou procurar naquele pastor que fala aquilo que me agrada. Então, como que sentindo coceiro no ouvido? Ah, meu ouvido coçou. Ah, aquele pastor lhe falou algo que eu não gostei, então já não vou mais ali. Então, é como Micaías. Micaías, ele era um profeta que ele foi rejeitado pelo rei Acabe. Mas os outros quatrocentos profetas, eles foram bem-vindos. Por quê? Porque falaram aquilo que agradou o rei Acabe. Falaram aquilo, eles sempre falavam, aliás, aquilo que agradava o rei Acabe, os quatrocentos profetas. Mas nem sempre a maioria vai ser a verdade. Então, irmãos, eu deixo essa palavra para a nossa reflexão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique na paz, fique com o Senhor Jesus.